Agora você vai ver imagens impressionantes de um assassinato no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá em Papagaios. Dois irmãos de 35 e 40 anos foram baleados e mortos dentro de casa. Câmeras de segurança flagraram parte da ação dos bandidos. Veja aí. Por volta das três horas da madrugada, um carro para em frente à casa das vítimas e os bandidos descem. Repare que os criminosos estão fortemente armados. Um deles atira na fechadura. Após vários chutes no portão, a quadrilha consegue entrar no imóvel. Em seguida, é possível ouvir gritos. A quadrilha diz ser da polícia. Depois, uma sequência de disparos. São vários tiros em poucos segundos. O grupo volta para o carro e foge. Os dois irmãos foram baleados e morreram antes da chegada do socorro. Gente, impressionante essas imagens aí, né? Parece cena de filme, de execução, realmente. E eles já chegaram, assim, esse primeiro aponta, mostra qual era o portão, né? Onde as vítimas estavam. O outro, olha o tamanho da arma, uma calibre 12. E aí, enfim, já entraram atirando pela imagem, né? No vídeo dá para ouvir eles gritando como se fossem da polícia militar, né? Enfim, uma execução. Segundo a polícia, só um homem de 40 anos tinha passagens pela PM por envolvimento com o tráfico de drogas. A irmã dele não tinha passagens e os quatro bandidos envolvidos nessa execução ainda estão sendo procurados. Um crime que assustou muito a população ali de papagaios, né? O pessoal que mora nesse bairro. Pela ousadia, pela violência da ação desses criminosos, fortemente armados. Um estava encapuzado, se eu não me engano. O outro nem se preocupou com as imagens, com as câmeras, nem nada. E aí já entraram atirando em quem vissem pela frente. Não se sabe a motivação disso, né? O fato do homem, né, que morreu, ter passagens pela polícia. É claro que é uma pista a ser investigada. Se pode ser um acerto de contas ou algo assim. Mas a irmã dele, que não tinha passagens, aparentemente não tinha nada a ver com a história, acabou morta também. Muito triste o que aconteceu lá em Papagaios.